Musão do Forró Quando é noite de regresso você briga por qualquer motivo Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado, oh meu amado, por que brigamos, por que brigamos, por que brigamos Não posso mais viver assim, sempre chorando A minha paz, estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo tanto Musão do Forró, a viagem do sucesso Eu já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Tenho a impressão que o amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe, meu amor Oh meu amado, por que brigamos, 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 por que brig A nossa vida deve ser alegria Pois eu te amo tanto A nossa vida deve ser alegria